Escute, nenhuma acusação do inferno vai te paralisar, nenhuma palavra contrária vai conseguir te desanimar. Eu declaro em nome de Jesus que nos próximos dois meses Deus vai te entregar um testemunho e você vai contar esse testemunho por onde você passar. Se você crê nessa palavra, toma posse porque Deus está entregando um novo testemunho pra você. Toma posse e confirma nos comentários quanto eu amei.